E aí pessoal, beleza? Acabou o carnaval, vocês finalmente vão poder voltar a assistir o meu canal E tô de volta aqui hoje pra fazer um videozinho de pick-ups Essa quarta-feira não teve muita coisa nova nas comic shops, a única coisa que eu comprei foi isso aqui Batman número 18, é a parte 3 do arco I Am Bane Um arco que tá bem bacana, eu já falei dele nos outros vídeos de pick-ups Então por isso eu não vou me alongar demais aqui, mas olha essa capa do David Fent, que foda Semana passada eu não fiz vídeo de pick-ups, então eu tenho que mostrar as coisas que eu comprei Começar aqui com os single issues, eu comprei a primeira edição de Liga da Justiça da América Essa aqui é a primeira edição, a que eu tinha mostrado antes foi a Liga da Justiça da América Rebirth Não é a mesma coisa, aquele era um one shot E esse aqui é o primeiro número da série regular, desenhada pelo Ivan Reis O cara tá mandando bem pra caramba, olha essa capa que legal E começou bem, apesar de eu não gostar muito dessa ideia do lobo na Liga da Justiça Porque, sei lá, ele não é um cara que respeita muitas regras, ainda ser pau mandado do Batman não combina muito com o perfil dele Mas, sei lá, tá legal, vou dar uma chance, vou continuar comprando E tá aí Liga da Justiça da América 1 Eu também comprei Esquadrão Suicida número 12 A segunda parte do arco, Burning Down the House E a única razão pela qual eu tô comprando isso aqui é o desenho do John Romita Jr. Apesar de eu saber que muita gente não gosta do cara Mas ele é um dos meus artistas preferidos e pra mim é um bom motivo pra tá comprando isso aqui A edição começa com a Amanda Waller na emergência Tomou um tiro na cara, ainda não sabemos quem foi o responsável Eu também comprei um Gibi da Image, uma nova série do Greg Rucker Desenhado pelo argentino Leandro Fernandes Se chama The Old Guard Esse aqui é o primeiro número Bem legal O Leandro Fernandes é um desenhista que eu gosto bastante O cara manda muito bem Ele desenhou uma grande parte do Justiceiro Max E tá aqui com o Greg Rucker contando a história de três guardas Que aparentemente são imortais E o mundo não conhecia a existência deles até agora Em que eles foram pegos numa cilada Ainda é um pouco cedo pra falar um pouco da história Muitas questões foram colocadas, mas poucas foram respondidas Mas eu acho que eu vou continuar comprando isso aqui De Old Guard, número 1 Eu também comprei Outkast Geralmente eu compro apenas os encadernados Eu tenho todos encadernados de Outkast Mas eu comprei esse aqui porque estava custando apenas 25 centavos Em comemoração ao aniversário de 25 anos da editora Image Mais um título do Robert Kirkman a 25 centavos E Outkast, cara Se você não assistiu o vídeo que eu fiz Veja lá É uma série que vale muito a sua atenção Eu também passei um sebo E comprei só uma coisa E comprei só pela capa mesmo Olha isso aqui, pessoal É a Mulher Hulk Número 43 De 1992 E olha essa capa Ela tá dizendo aqui Ok, eu vou admitir Essa capa não tem nada a ver com a história desse mês Mas eu tinha que fazer alguma coisa pra vender esse livro Nossa, já imaginou o rebosteio que ia ser uma capa dessa nos dias de hoje? Né, isso aqui é Os Bons Tempos da Marvel Raiz Talvez eu faça um vídeo só sobre o tema, né? Ultimamente tem muita capa que tá dando controvérsia Semana passada mesmo teve uma capa da Vampirella Que o povo caiu de pau em cima porque estava muito escandalosa Então talvez eu volte pra falar um pouco mais detalhadamente Da minha opinião sobre esse lance das capas polêmicas Eu também comprei um encadernado Pasmem Da Marvel O Daredevil, já repeti aqui diversas vezes É o meu personagem preferido E apesar de não estar gostando muito dessa nova fase da Marvel Mas eu comprei isso aqui Mas pra cumprir tabela mesmo Porque eu tenho tudo do personagem Esse aqui é o volume 3 É o Daredevil Dark Art Arte Negra E eu ainda nem li o volume 2 Eu tô aqui, tá pegando Poeira na estante Esse aqui provavelmente eu vou ainda demorar um pouquinho pra ler Mas tá aí, comprado Daredevil volume 3 Da All New All Different Marvel Também tem mangá Essa semana eu tô em dia Com vários títulos Eu comprei o Vagabond Número 12 Esse aqui é o último encadernadão Desses aqui, 3 em 1 Então vai demorar bastante Pra sair o 13 Então pelo menos assim o bolso vai dar pra respirar um pouco Ainda tô no volume 10 Vagabondo tá valendo muito rápido Mas agora no volume 10 Deu uma acalmada O Musashi tá na prisão Depois de ter matado os 70 samurais lá do clã Yoshioka E essa parte deu uma aliviada Então eu aproveitei pra ler outras coisas Mas eu logo em breve vou voltar a ler e completar isso aqui E eu também fiquei em dia com JoJo's Bizarre Adventure Comprei os dois mais recentes volumes lançados Que é a primeira e a segunda edição Do terceiro arco Stardust Crusaders Eu ainda tô na metade Do Battle Tenancy Mas quando eu terminar de ler esse segundo arco Eu vou fazer um vídeo aqui como eu fiz pra o primeiro Se você não assistiu, assista Eu também comprei Hokuto no Ken Número 18 E eu comentei aqui em um vídeo passado Que eu tinha comprado toda a coleção Usada de um cara que tava vendendo na internet Por um precinho bem camarada Mas o número 18 do cara Tava Olha só Sabe quando você molha o gibi E daí ele fica ondulado assim Eu sou um colecionador Eu sou um cara meio Nutella pra isso Então quando eu vi Que o número 18 dele tava estragado Aí eu fui e comprei um novo Pra minha coleção ficar Porque tava tudo impecável Só esse número 18 tava cagado Aí eu comprei um novo E agora eu tô com minha coleção bonitinha Isso é um trauma Isso é um trauma Todo mundo tem um trauma de infância No caso eu me lembro muito bem Era a revista Herói Número 4 Que tinha um xírio na capa Uma capa verde No quarto Onde eu dormia Na casa Onde eu morava Quando eu era criança Tinha uma infiltração E daí eu tava lendo Na cama à noite E botei a revista no chão E quando foi no dia seguinte Durante a noite Teve uma tempestade E a água Ela começou a pingar Em cima da minha revista Então quando eu acordei de manhã Eu tava lá O negócio do engilhado Não Então desde então É um trauma gente Eu não posso ver uma revista Desse jeito que eu Preciso me livrar dela Então tá aqui Se você não morasse longe Eu mandava aí o O cutão 18 pra alguém Né Vocês moram longe E por fim Comprei esses dois Tijolos aqui Olha só Eu descobri que a Dark Horse Ela lança uns omnibus Do Clamp Então eu aproveitei Pra ler duas coisas A primeira delas É as Guerreiras Mágicas De Hey Earth Eu nunca Terminei de ver isso aqui Eu assistia na SBT Quando passava Eu vi a primeira parte E me interessava bastante Tinha aquelas revistas animax Aquelas revistas de animação japonesa Que falavam muito da série Mas eu nunca terminei de assistir Não conheço o final Então eu aproveitei aqui Que é a Dark Horse Lança esses omnibus Isso aqui equivale A três edições regulares E num preço muito bom Isso aqui custou 16 dólares Tipo Por mais de 600 páginas Não é nada É claro que o papel É jornal Mas tem até página colorida No interior Né As páginas coloridas Originais Estão todas aqui Em cores Olha só Mas com papel jornal também Mas o preço É realmente excelente Então Isso aqui São dois volumes Pra ter a série completa Eu comprei o primeiro E quando terminar Vou comprar o segundo E também Comprei Chobits Chobits eu li Há muito tempo atrás Eu li O emprestado De uma amiga E eu me lembro Que eu gostei Mas eu não ganho Muito bem da história Então eu aproveitei Que eu comprei Aquele Aí comprei O que é um peido Pra quem já tá cagado Não é mesmo Daí eu comprei Isso aqui também Chobits Que também Fica completo Em duas edições Então com o terminado De ler esses dois Eu vou comprar As segundas edições De Guerreiras Mágicas E Chobits E é isso Eu vou ficando por aqui Falei pra caramba Hoje Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele bom e velho joinha E de se inscrever Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo Comiczão